Eu agradeço o convite. A grande notícia é que o Flamengo vai ser o primeiro clube das Américas a participar desse brilhante torneio, esse fabuloso torneio desenvolvido aqui na Academia. Estou muito honrado e muito feliz de estar aqui. Primeiro, repetindo, uma honra ser convidado, o primeiro time das Américas a participar. O objetivo é ser campeão, é ganhar o torneio. Vamos convidá-los, nós temos jogadores fabulosos, inclusive eu presenteei o presidente do Instituto Puskas com uma camisa assinada pelo Zico, pelo Leandro, pelo Júnior, jogadores que se eternizaram na seleção brasileira e no Flamengo.